A deputada Luciane Carminati do PT protocolou o projeto de lei que dispõe sobre o registro das declarações de bens e a variação patrimonial com sinais de enriquecimento ilícito de agentes públicos no exercício de cargo ou emprego público estadual. É um projeto de lei que visa exercer um controle maior por parte do Tribunal de Contas nos casos de visíveis e de suspeição do enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Agentes públicos esses entendidos no caso de Santa Catarina, os parlamentares, o poder executivo, servidores públicos, contratados, designados, que exercem função eletiva ou de carreira. A deputada vem discutindo o projeto desde o ano passado junto ao Tribunal de Contas do Estado, pensando na adequação que o órgão terá que fazer em sua estrutura. Depois de aprovada, a lei dará poderes ao TCE para uma inspeção efetiva dos bens declarados, sendo o órgão centralizador destas informações. Obrigada. Obrigada.